Que esse diagrama aqui vai mandar um valor para um outro diagrama e receber o resultado de volta, tá? E o outro diagrama, então, é um diagrama que calcula o fatorial de um número, tá? Então, aqui a gente vê o valor 1 usado como semente, aqui embaixo você vê a entrada de dados que vai vir do outro diagrama e o diagrama aqui, então, tem dois laços, um em cima e um embaixo. O de cima é responsável, então, pelo cálculo do fatorial e o de baixo eu produzi, então, a sequência de elementos a partir do valor recebido do outro diagrama, tá? E aqui, essa saída aqui, então, vai encaminhar o valor de retorno para essa entrada aqui do diagrama que fica à esquerda, tá? Mas para isso, a gente precisa, então, colocar os endereços, conectar os componentes à rede, tá? Precisa primeiro dar nome para eles, então. Primeiro esse aqui, para ganhar, então, o nome RES, de resultado. Nesse momento, esse componente está cadastrado no servidor como um componente que vai, então, se chamar RES, e que é um, digamos assim, um servidor de conexão do diagrama. O outro diagrama, então, vai ter também o seu componente cadastrado no servidor, que é esse aqui, ele vai se chamar, então, FAT. Eu preciso dizer para esse componente aqui, que ele vai conectar no RES. Quando eu cliquei duas vezes, aparece, então, essa janelinha aqui, onde eu posso, então, visualizar os componentes que estão cadastrados no sistema. Ali aparece, então, FAT e res, com os IPs e as portas, e o status, a situação em que eles estão agora. Então, eu vou fazer a conexão desse componente com o componente RES do outro diagrama. Feita a conexão, nesse outro diagrama, então, eu vou conectar esse componente aqui com o componente FAT. aparece a mesma janela, agora eu vou conectar, então, com o outro componente, o FAT do outro diagrama. Feita a conexão, então, esse valor 5 aqui vai ser, então, transmitido para o outro diagrama. Nele vai ser calculado o fatorial de 5, que vai dar 120. E esse 120, então, vai parar nesse componente aqui, que vai transmiti-lo para essa parte do diagrama de destino, onde ele vai parar nesse quadradinho aqui, nesse repositório. Então, eu vou dar play no diagrama. Esse erro é um erro que causado pelo fato do outro diagrama não ter sido ativado ainda. Basta fazer isso. Agora, a gente vai mostrar, então, os dois diagramas em funcionamento. Vocês podem ver aqui, os valores estão em movimento. E aqui apareceu 120, que foi, então, enviado para o computador de destino. Está aparecendo aqui, então, o resultado. pode, mas, desde que, agora, para aqui... É... ... ... ... ... ... ... ...